Olá queridos, com a graça do Senhor Jesus, eu sou o pastor Reginaldo Santos e você está aqui no nosso canal Devocional Diário, hoje segunda-feira, exatamente segunda-feira, começando aqui uma nova série no nosso canal, Deus abençoe você que nos acompanha durante todos os dias da semana, você que está aqui pela primeira vez, pastor, eu estou pela primeira vez, seja bem-vindo, seja bem-vindo aqui no nosso canal, pode ter certeza, não é obra do acaso você está aqui, você está aqui porque Deus tem um propósito com você neste canal, Deus tem uma palavra para a sua vida, em nome do Senhor Jesus, e o tema da nossa série essa semana é o seguinte, olha, vencendo a ansiedade, exatamente isso, vencendo a ansiedade, é pastor, eu realmente preciso vencer a ansiedade, pastor, eu tenho um problema sério com a ansiedade, olha, fica comigo durante toda esta semana, porque eu vou trazer aqui, chaves de Deus para a sua vida, direção de Deus para você, uma palavra todos os dias, que vai trazer conforto, consolo, paz e descanso para o teu coração, hoje o nosso tema é esse aqui, quando a ansiedade chega, quando a ansiedade chega, o que eu devo fazer pastor, eu vou trazer hoje aqui para você, cinco chaves de extrema importância, se você está vivendo em ansiedade, se você talvez não está conseguindo dormir a noite, se você tem uma situação para resolver, mas você está, sabe, com coração, com ansiedade, você sente medo, você está com uma preocupação, além da normalidade, sabe, e isso eu tenho certeza, que está atacando a sua vida, está te deixando triste, preocupado, preocupada, certo, e muitas vezes você se sente como se estivesse dentro de um cativeiro, dentro de um quarto, trancado, como se estivesse no fundo do poço, sem saber o que fazer, e os problemas, as lutas, cada dia acontecendo, cada dia crescendo esses gigantes, mas fica com a gente, olha, fica conosco, durante esse devocional, durante toda esta semana, porque Deus vai falar com você, através da sua palavra, eu quero ler com vocês o versículo, está no livro de Lamentações, capítulo 3 e o versículo 24, o texto diz assim, Deus é tudo o que tenho, por isso confio nele, louvado seja o nome do Senhor, o que fazer quando chega a ansiedade, pastor? Bom, vamos lá, primeira chave que eu quero deixar hoje para você, lança sobre ele, lança sobre Deus a sua ansiedade, sabe gente, lançar na Bíblia, eu vou trazer aqui um contexto para você entender com muita facilidade, lançar é como se você fosse arremessar alguma coisa, isso é lançar, lançar não significa deixar, você tem algum objeto na sua mão e você deixa, não, lançar, o mais profundo da raiz da palavra, da etimologia da palavra, lançar é como se estivesse arremessando algo que está nas suas mãos, quando a gente fala sobre lançar sobre Deus, a Bíblia nos mostra lá no livro de Pedro, o texto diz, lançando sobre ele, arremessando-se sobre ele, toda vossa ansiedade, por quê? Porque ele cuida de vós, sabe o que significa isso? Você tem que pegar essa ansiedade e lançar sobre Jesus, significa confiar em Deus, significa saber que ele continua no comando da tua história, que aquilo que eu não consigo resolver, Deus vai resolver e aquilo que é para mim resolver e eu não estou tendo a direção, eu não sei o que fazer, o Senhor vai me dar direção, o Senhor vai me mostrar o caminho, o Senhor vai dirigir os meus passos, não permita que a ansiedade cresça dentro do seu coração, ao ponto de tomar a sua fé e a sua esperança em Deus, lança sobre ele, se algo já fugiu do teu controle, lança sobre ele, 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 não segura, certo? Não lance duvidando, não, de fato lança tudo sobre o Senhor. E como é que eu posso lançar, pastor? Como é que isso é na prática esse lançar? É através da oração, falar com Deus, sabe gente, jogar para fora tudo aquilo que está dentro do teu coração, ter uma conversa franca com Deus, sabe? Expressar o mais profundo da sua alma, isso é lançar sobre Deus, dizer para ele o quanto você o ama e que você não aguenta mais, mas com ele você pode, com ele você vença, isso é lançar sobre Deus, isso é lançar sobre Deus, a tua ansiedade. A segunda chave, pastor, eu estou com ansiedade, ela chegou na minha vida, o que que eu devo fazer, pastor? Confia no tempo de Deus, confia no tempo de Deus. Deus, olha gente, tem coisas que Deus resolve de imediato, mas tem coisas que o tempo demora um pouco mais, não significa que Deus não está trabalhando, no momento que você está esperando, pode ter certeza, Deus está trabalhando em teu favor, confia no Senhor, sabe? Confia de todo o teu coração. não permita que as adversidades da vida, as tempestades da vida, venham assumir o comando do teu coração, sabe? Confia nele. Eu me lembro do texto que nos mostra os discípulos de Jesus dentro daquele barco e a tempestade estava tão forte, que o barco estava quase para perecer dentro daquele grande rio e eles também, mas a Bíblia nos diz eles clamaram pelo Senhor. E o Senhor prontamente atendeu o clamor dos seus filhos, sabe? Confia no Senhor. Ele está dentro deste barco com você. Não pensa que você está só. Não pensa que você está só. Eu vou já falar a terceira chave, porque é muito importante isso. Mas, olha, confia. Entrega o teu caminho ao Senhor, diz a palavra. Confia nele e ele tudo fará na sua vida. Agora, confia no tempo dele, sabe? O tempo de Deus. Às vezes não é o nosso tempo, é o tempo dele. Não pense que ele está demorando. Não pense que ele não está fazendo nada. Porque Deus sempre vai chegar na hora certa e no momento certo. E muitas vezes, quando você nem está mais esperando, a resposta de Deus chega na sua vida, sabe? O choro pode durar uma noite, diz a palavra, mas a alegria do Senhor chega ao amanhecer. Tem a novidade de Deus chegando na tua vida. Tem algo novo de Deus se aproximando de você. Portanto, confia que a vontade do Senhor prevaleça na sua vida. Pois é o melhor tempo que pode acontecer na sua vida. É o tempo de Deus. Terceira chave que eu quero deixar, substitua pensamentos negativos. Olha, pensamentos negativos, pessimismo, eles não vão embora com facilidade. Você precisa, grava isso que eu vou te explicar, você precisa substituir pensamentos. O próprio apóstolo Paulo ensina a igreja em Felipos, dizendo que é preciso pensar nas coisas que são do alto. E não daqui, são da terra. É preciso pensar em Deus. É preciso se permitir que todo pensamento negativo não tenha o tempo suficiente na sua vida para assumir o comando das tuas emoções. Exatamente isso. Você sabia que um pensamento, se ele passar pelo menos 30 milésimos de segundos, não é nem um segundo, é milésimo de segundo, ele pode assumir as emoções e o comando da sua vida? E aí você para para analisar, imagina uma pessoa que passa semanas e semanas, dia por dia, madrugadas inteiras com pensamento negativo. Como fica o estado emocional e espiritual desta vida, sabe? É por isso que você precisa substituir esses pensamentos, certo? Pensamentos negativos, eles não vão embora com facilidade. Você tem que buscar substituir esses pensamentos. E o que significa isso na prática? Você ter um olhar da esperança. Você ter um olhar do futuro. Você continuar a sonhar, mesmo diante das adversidades que você tem enfrentado. Ainda há esperança na sua vida. E quando você substitui esses pensamentos negativos por pensamentos positivos, por sonhos e esperanças, você está mandando uma mensagem para o seu cérebro que vai começar a trabalhar de uma forma diferente. Porque a maneira como você vê a vida, isso determina como ela será. A Bíblia fala isso. Assim como você imaginou na sua alma, assim é. Foi o próprio Jesus que disse, se teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Mas se teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Sabe o que significa isso? A forma como você vê a vida. E a forma como você vê a vida vai determinar as tuas ações e o teu comportamento. Mas as ações e o comportamento, ela passa primeiro pelo processo mental. Primeiro você pensa. Primeiro o pensamento, ele se firma. Ele se forma na sua mente. E aí a forma como você se permite que um pensamento negativo assuma o comando da sua vida, assim será. Mas se você o rejeita, se você diz, eu não aceito isso para a minha vida, Deus tem o melhor para a minha vida. Não importa o quão maldoso tem sido esse pensamento, essa ansiedade, esse descontrole, essa sensação de medo, ainda há esperança para mim. Porque a minha vida está entregue na mão de Deus. E a mão de Deus, ela está ao meu favor. Como diz o Salmo 121, eleva os meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Como diz o Salmo 91, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. A sombra do Onipotente, a sombra de Deus, vai descansar sobre a sua vida. Substitua pensamentos negativos por pensamentos positivos. Diga ao fraco, eu sou forte. Assim diz a palavra do Senhor para a sua vida. A quarta chave que eu quero deixar para você, olha essa chave. É muito importante. Não tome decisão pelo impulso. Exatamente isso. Olha gente, o quanto de pessoas, olha, diante da ansiedade, toma decisões precipitadas. Certo? É uma quantidade assustadora. Certo? A pessoa, ela não tem o controle emocional dos seus impulsos. Ela fala sem pensar. Ela age sem pensar. Certo? Ela vai no automático. O Senhor hoje está falando com alguém aqui. Você está vivendo em ansiedade, não é verdade? E o Senhor hoje está dizendo, olha, não toma essa decisão. Essa decisão que você pretende tomar não está no agrado de Deus. Será uma decisão precipitada na sua vida. Toma muito cuidado, porque o inimigo, ele está agindo nesta causa. E esse desespero que está batendo no teu coração, não se permita. Que os propósitos de Deus, os propósitos de Deus, venham a se estabilizar na sua vida. Ou seja, não vai ter continuidade por causa dos teus impulsos. Por causa da tua impaciência. Por causa da tua precipitação. Espera um pouco mais. Ora um pouco mais. Lança um pouco mais. Confia um pouco mais. Substitua esse pensamento agora, hoje. O Senhor está falando com pessoas agora aqui. Pensamentos negativos, decisões precipitadas. Você é a tomar durante essa semana. Mas o Senhor está dizendo, não está no tempo. Não tome essa decisão, porque não vai agregar valor nenhum na sua vida. Não vai ter sucesso. Olha como o Senhor está falando aqui hoje com alguém. Toma posse, se é pra você. Porque ele está falando direto com você neste momento. A quinta e a última chave que eu quero deixar aqui sobre a ansiedade. Mas antes de eu deixar essa quinta chave, eu peço pra você se inscreva no nosso canal. Exatamente. Se você não é inscrito, se inscreva no nosso canal. Certo? Que é pra você não perder nada do que acontece aqui. Olha, eu estou aqui todos os dias, exatamente, pela manhã, trazendo uma palavra de Deus para a sua vida. À noite eu estou de volta na campanha. Nós estamos aqui numa campanha. Eu quero até te convidar para estar conosco na nossa campanha. Minha Família. No altar da oração. Quero convidar a todos vocês que estão pela primeira vez. Você que está aqui com a gente, que já está fazendo a campanha. Olha, se você não assistiu a campanha de domingo, de sábado, está na playlist, hein? Assista, participa. Não quebra a tua campanha. Assista, volta lá na playlist e assiste. Porque é algo de Deus. É oração específica para a tua família. Então faça isso. Assim que terminar, você já assiste. Vai ficar aqui na tela final para você. Tá bom? Porque é algo de Deus esta campanha. Eu tenho certeza que o mover de Deus vai acontecer na sua família. Tá bom? Se você não é inscrito, aproveita para você se inscrever. Mas você marca também o sininho na notificação. A palavra todas. Que é para você receber todos os dias aí no teu celular. Em nome de Jesus. Tá bom? Olha, gente. Eu peço para você também. Deixa o seu like, tá bom? Deixa o seu joinha, tá? Aperta o botão que subiu, certo? Não leva um segundo da tua vida. Mas olha, tem uma diferença muito grande aqui no YouTube. Porque ele entende que esse conteúdo é relevante. É importante. Aí ele vai enviar para outras vidas também. Tá bom? Vamos lá, gente. A última chave. Ore todos os dias e medite em sua palavra. Ore o Senhor. Não pare. Ore todos os dias. Apresente a sua vida todos os dias. E medite na sua palavra. Com a palavra de Deus. Você adquire o conhecimento de Deus. A verdade de Deus. E com a oração. Você mantém a comunhão com Deus. Estas são as cinco chaves que eu quero deixar para você. Se você está vivendo em ansiedade hoje. Neste exato momento. O que fazer quando chega a ansiedade? Lança sobre Deus. Confia no tempo de Deus. Substitua pensamentos negativos. Não tome decisão pelo impulso. E ore todos os dias. E medite na sua palavra. E falando em oração. Ore com o pastor. A oração do Pai Nosso. Ore assim. Pai Nosso que está nos céus. Santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade. Assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia. Dá-nos hoje. Perdoa nossas dívidas. Assim como nós perdoamos aquele que nos tem ofendido. Não nos deixe cair em tentação. Mas livra-nos do mal. Porque teu é o reino. Teu é o poder. Tua é a glória. Hoje e para sempre. Senhor, eu te apresento cada vida. Cada pessoa que está vivendo em ansiedade. Senhor, eu te peço, meu Deus. Que o Senhor venha com teu poder sobre esta vida. Que esta pessoa, meu Deus, possa pôr em prática todas essas chaves. Que o Senhor está falando hoje, nesta manhã. Que o Senhor está orientando. O Senhor está dando a direção para esta vida. E eu declaro, meu irmão. Lança sobre ele, minha amada irmã. Lança sobre ele a tua ansiedade. Sim, confia no teu Deus. Confia no tempo de Deus. Porque ele está trabalhando em teu favor. Que todo pensamento negativo seja substituído pelo pensamento positivo. Pelo aquilo que tem louvor. Pelo aquilo que tem honra. Que o Senhor te ajude a você não tomar decisões precipitadas. A você ter domínio próprio no teu coração. Na tua alma e nas tuas emoções. E que você continue todos os dias meditando na palavra. E orando. Porque a palavra e a oração é a chave da tua vitória. A senhora declara um dia abençoado. Que a bênção do Senhor. Que as promessas do Senhor. Se cumpra na sua vida. E na sua família. Seja livre da ansiedade. Em nome de Jesus. Amém. Amém. E graças a Deus. Que Deus te abençoe. Compartilhe com sete pessoas essa palavra. Envia para os seus parentes e amigos. Envia lá no grupo da família. Faça isso. Vamos semear juntos a palavra de Deus. Um forte abraço. Tenha um bom dia. Deus te abençoe.